Te amo, Jesus Cristo, te amo, Jesus Cristo, E quero sempre te amar, estar contigo é bem melhor, Te amo, Jesus Cristo, te amo, Jesus Cristo, E quero sempre te amar, estou muito feliz, Sim, é o Senhor que me conduz, a salvação foi quem me deu. E agora quero eu, aqui viver só para ti, Te amo, Jesus Cristo, te amo, Jesus Cristo, E quero sempre te amar, estar contigo é bem melhor, Te amo, Jesus Cristo, e quero sempre te amar, estou muito feliz, Enquanto eu aqui viver, o seu amor vou exaltar, O hino novo cantarei, sempre louvando ao meu Rei, Te amo, Jesus Cristo, e quero sempre te amar, estar contigo é bem melhor, Te amo, Jesus Cristo, e quero sempre te amar, estou muito feliz, E quero sempre te amar, estou muito feliz, Estou muito feliz, estou muito feliz,